Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath, e no vídeo de hoje eu vou fazer meio que uma continuação da maquiagem da Kona. Como eu disse no vídeo anterior, eu vou mostrar agora como eu faço aquele efeito do jutsu dela, que parece os papéis saindo do rosto, e eu espero que seja rápido. Então vamos começar! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!